Salve, salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, a loja, ó, tá um pouquinho parada hoje aqui, certo? Sem que eu não paro quieto, mano, eu fico de agonia quando não tem nada pra eu envelopar, entendeu? Então, tô vendo minha moto ali parada, tô com um projetinho nela pra fazer e tava parada, né mano? Tava sem tempo, então hoje resolvi botar a mão na massa, porque hoje tá, né, de boa, então me toquei E eu vou fazer alguma coisinha lá na CB Twist Pra quem é mais antigo aqui no canal, sabe que eu tenho a CB Twist 250, certo? Vou mostrar aí pra vocês Ela tava com outro tipo de adesivo, outra personalização, a gente mudou tudo Praticamente ela tá original agora, certo? Aí eu quero acrescentar uma coisinha a mais assim pra dar um destaque a mais nela, tá ligado? Mas é isso, vamos embora personalizar a CB Twist E aproveitando, vou dar algumas dicas a vocês aí, que tem gente que tá com dificuldade, né? O pessoal que quer entrar nesse ramo de adesivo personalizado Mexer com o plot de recorte, certo? Então vou mostrar passo a passo, né mano? Vou dar algumas dicas aqui, questão de medidas Como você tirar a medida de uma moto Voltar no tamanho real, no Corendral Segue o vídeo, esse vídeo vai ser muito importante pra você Que quer começar na área de recorte com a plot, tá bom? Segue o vídeo Essa é a moto, rapaziada Tá aí, ó CB Zona 2019 Certo, ó Tá sem o adesivo do tanque, ok? Esse tanque a gente cobriu com black piano Olha aqui, ó Vou mostrar mais de perto pra vocês Tá até sujo, gente, ó Poeira Olha pra isso Vou limpar Mas tá aí, ó CB Zona Beleza? Gosto muito dessa moto, mano Esse é uma moto top Gosto pra caramba E eu tô achando assim Que o tanque dela Tá meio sem vida, né? Então eu acabei de criar Uma arte ali pra o tanque dela Que eu achei que ia ficar top Tá ligado? Vai ficar muito legal Eu ainda tô pensando se eu tiro esses adesivos dela aqui Eu só deixo Né? Mas por enquanto a gente vai mexer Nesse tanque aí Vamos botar alguma coisa nesse tanque Tá muito simples, tá? A cara dela aqui, ó Nada demais, né? Eu tirei o adesivo da bananinha Né? Mas tá aí, ó Vamos lá fazer a personalização Desse tanque A arte que eu fiz ali É arte simples Mas vai ficar Bem da hora Bom, gente A arte é essa daqui, ó Que a gente vai fazer Na CB, ó Ó, fiz aqui um 250 Grandão, né? Aí vem essas duas faixinhas De um lado e de outro Certo? Eu acho que ia ficar bem legal Eu ia fazer vermelho com branco Mas eu decidi deixar quieto Decidi deixar Ele só Vermelho mesmo Acho que ia ficar mais legal Não ia ficar tão Enfeitado Tá ligado? Então tá aí, ó Vamos lançar Vamos cortar aqui agora Eu vou mostrar pra vocês aqui Como fez que eu botei Essa moto no tamanho real Certo? Pra gente fazer o design do adesivo E já cortar no tamanho certo Eu fiz um vídeo, né? Passado aí Acho que já faz um pouquinho de tempo Mostrando aí Como fazer isso aqui Certo? Assim que aí Gente que não vê, né? Os vídeos mais antigos Aí acaba perdendo Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó A moto tá aqui, né? E o que é que eu faço? Eu... Ou eu tiro a medida Pela e roda Certo? Pela... O tamanho das jantos Aqui, ó Eu meço Pegando aqui de cima Até aqui embaixo Certo? Ou Pra mim Fica também Bem mais fácil Eu medir Pelo... O motor Pela essa rodinha do motor aqui Certo? Então eu pego aqui, ó A fita métrica Boto bem certinho Meço, né, mano? E aí boto Faço um círculo lá Um círculo lá Boto nessa mesma medida E aí vou aumentando a imagem Ou diminuindo Até se encaixar Na... No tamanho da medida Que eu coloquei lá no... No coreo, né? Que é exatamente o círculo Dessa medida aqui Entendeu? Então eu coloquei lá no coreo já Já colocamos na medida Certo? E aí agora a gente vai cortar E aí eu vou mostrar a vocês Se realmente Deu certo, né? Na maioria das vezes Quando eu faço Eu faço desse jeito E dá super certo Ok? Só se não der certo na minha Tá cagota não Aí o círculo já tá aqui, gente Ó, tá vendo que eu fiz um círculo Botei na medida Então a medida é... Tá aqui, ó Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó Oito por oito, ó Certo? E aí eu encaixo Né? A imagem Pra... Pra essa bola aqui Se encaixar na... No círculo lá do... Do motor, né? Tá certo Daria certo também fazer Por essa daqui, ó Né? Tem várias formas, gente Tem que tirar Pelo buraquinho do parafuso E assim vai Beleza? Tá aí Vamos separar tudo aqui agora E botar pra cortar E instalar na CB Acho que vai ficar legal O vermelho Que é bem parecido Com aquele da moto ali É esse vermelho aqui, ó É o que chega mais próximo Da linha Ultra da Autac Tá? E outra dúvida aqui, né? Que eu mando tava perguntando uma vez Se esse adesivo automotivo Preste pra fazer recorte na ploter Preste assim Beleza? É só aumentar um pouquinho A força do corte Que aí ele corta de boa Agora vamos botar pra cortar Foi Começou Aumentei a força aqui, ó Pra 30 Velocidade em 200 Não tá dando pra vocês verem, não É isso aí, ó Aumentei a força aqui, ó Aumentei a força aqui, ó E a força aqui, ó É isso aí, ó E a força aqui, ó É isso aí, ó E aí, ó Por favor, você já viu E aí, ó E aí, ó E aí bom gente terminei olha aí ó top vamos lançar vamos lançar na braba tá aí ó eu não laminei tá gente eu só fiz o recorte passei a máscara e vou arredondar todas as pontinhas tá não vou laminar tá aí vamos lá vamos encaixar aqui deixa eu ver só qual é de quem é de quem aqui né agora eu tô perdido vou ver aqui será que é esse não essa daqui é do lado de lá essa daqui é essa daqui e aqui ó topzera vamos tirar aqui da máscara e encaixar aqui devagarzinho aqui fica assim ó é isso mesmo fica aqui assim e aí gente já fica top vou me derrar aqui a aplicação é isso mesmo né não não tá olha aí rapaziada top mano ficou faltando negocinho aqui ó já acabei depilando não vi joguei fora ela vai cortar ali para mim agora só para gente colocar aqui para não ficar sem tá ligado tá aí ó eita ficou top mano eu gostei vamos terminar não terminar outro lado que a gente vai gravar de longe aqui sim para ver como é que ficou prontinho rapaziada tá aí ó ó como ficou eu achei top eu gostei olha 250 vermelho bem da hora mostrar que o outro lado né o outro lado já muda o mundo sem sentido né né ó ó ó ó e se o dois começa aqui e assim vai e eu gostei eu achei bem da hora top já deu mudada né mano nada outra cara na cb tá aí eu ia fazer no holográfico a decidi deixar um vermelho mesmo manter o padrão aí vermelho e preto top em breve eu tava pensando também de Developar essas carenagem vermelha Dela desse mesmo vermelho aqui Pra ficar no mesmo padrão Tá ligado? Mas tá aí Mas esse vermelho aí é bem parecido com o original Dado as peças Não dá tanta diferença não Mas tá aí, mas depois eu vou cobrir Só pra proteger a pintura original mesmo Top! Tá aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado da dica zona aí Beleza? Deixa aquele joinha pra nós Se inscreva no canal e ative o sininho Tamo junto! E rapaziada, antes da gente encerrar esse vídeo Eu quero mostrar a vocês aqui o nosso curso de envelopamento 100% automotivo Beleza? Mano, 100% online Só pra moto Descubra aí os segredos para Envelopar sua moto Como um profissional E impressionar seus clientes Mano, você quer impressionar seu cliente? Mano, essa é a hora Beleza? Tá aí nosso curso Completo só para envelopamento De motos e sempre eu vou estar Atualizando o vídeo lá Rapaziada Então se você adquirir aqui Nosso curso que tá por apenas 12 vezes de 47,92 reais Olha quanto tava o curso 800 e uns quebradinhos Tá vendo? Então mano, agora tá por 479 reais Mano, então tá muito barato Rapaziada Tá muito barato Então mano, aproveita Essa promoção Beleza? Mano, tá muito barato Pelo curso Que você vai aprender Uma profissão Mano, cara E você vai ganhar Um din-din com isso Mano, hoje É o O trampo Que sustenta a minha família Beleza rapaziada Mudou minha vida E pode mudar a sua também Beleza? E se você se esforçar Mano, isso aqui vai ser Mamão com açúcar Pra você Tá ok? Então tá aí o nosso curso Completasso Certo mano? Até aí falando um pouco Sobre o curso Falando um pouco Da minha história Da minha trajetória Até aqui Então mano, tá muito legal Esse curso Beleza? Então aproveita Segue nós Beleza rapaziada? Entra nessa jornada Com a gente Tem aí ó No cantinho Da tela aí O Whatsapp Tá? Pra quem quiser falar Com a nossa equipe Tem também Aqui no outro Cantinho aqui Nessa barrazinha laranja Pra você mandar um e-mail Pra nossa equipe Qualquer dúvida Ok? E lembrando Que tem certificado Pra você Beleza? Então mano No final do curso Você concluiu Todas as aulas Tem certificado Tá ok? Então é nóis Tamo junto